Portas fechadas e um aviso dos comerciantes. Somos contra o trote. Em frente à universidade, os PMs também reforçaram a segurança. Mas aqui dentro, quem mantém a ordem é uma equipe de super-heróis mega criativa. E o que você achou da recepção? Muito louco, gostei. E a principal inimiga desses super-heróis é a intolerância. Afinal de contas, um trote pode vir acompanhado de uma série de brincadeiras de mau gosto que colocam em risco a vida e a segurança. Por isso, essa batalha já está travada. E professor, quando é parceiro, entra na brincadeira e até confecciona a própria fantasia. Eles sempre ficam surpresos e não acreditam que um professor possa estar incorporando essa proposta. Me envolvo bem com essas coisas, né? Eu também fui estudante, fui professor, fui universitário, né? E hoje é autor. E contra essa questão de trote, etc. Então isso é uma forma alternativa muito interessante de mudar as coisas, mudar os paradigmas que a gente encontra por aí. E por aqui a ideia é dar boas-vindas com alegria. E a festa é para todo mundo. Eles estão se sentindo seguros, eu acho, com essa recepção que a gente está fazendo, tentando deixar eles seguros. Já é o quarto ano que a universidade aposta na recepção lúdica. E o resultado é melhor a cada ano. Todos nós nos divertimos. Isso é uma marca salesiana, né? É uma marca da nossa universidade, da UCDB, de acolher, não só no primeiro dia, mas todos os dias, né? Nossa universidade. Então nós temos atividades até o intervalo, com aulas normais. E depois essa acolhida temática, cultural, com show e envolvimento também, principalmente dos professores, que os alunos adoram ver os seus professores caracterizados. E depois essa acolhida temática, cultural, com aulas normais.